Boa tarde, meus amores, como que vocês estão? Espero que estejam bem, porque nós aqui estamos bem também, graças a Deus. Meus amores, eu comprei ontem esses milhinhos, então eu vou aproveitar e vou fazer um bolo coral, bolo pamonha, do jeito que vocês quiserem. Vou bater ele, né, e vou preparar um bolinho aqui pra gente. Tomar um cafezinho agora à tarde. É simples, porque aqui em casa é tudo muito simples. Vou ajeitar, meus amores, eu vou deixar aqui, ó, já cortei um pouco dos milhos, já estou acabando de cortar. Depois eu vou passar no liquidificador, vou temperar e pôr e passar. Vou fazer bem simples. Olha como que tá ficando. Vou acabar de ralar, já volto aqui com vocês, ok? Então tá aí, meus amores, já estou batendo milho. Já estou batendo com óleo, coloquei meio copinho de óleo, um copo de açúcar e coloquei um copo de leite, porque o milho estava seco, eu vi que ele não ia ficar muito bem. Tá, já deu uma batida, que eu vou dar a segunda batida e já põe pra assar. Já mostro pra vocês, ok? Aguarde aí comigo, já volto. Ai, meus amores, já acabei de bater o milho. Ó como que ficou. Ficou bonito, né? Ah, coloquei uma pitadinha de sal e um copo, mais de um copinho de açúcar, porque ficou meio sonso. Então coloquei um copo, quase um copo e meio de açúcar. E vou espejar. E coloquei também uma pitadinha, uma colherzinha de pó royal. Na verdade, o bolo para amanhã não vai pó royal, né, meus amores? Mas eu quis pôr. Eu achei que o milho estava muito seco. Ficou bom? O sabor está gostoso. Vou pôr, assar. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. E... Pus 40 minutos, né? Pus 40, mas vamos ver depois se vai ser só isso ou vai precisar de mais. Está aí, meus amores. Já untei a minha forma só com a manteiga. Vai ficar bem molinho assim, porque eu quero que ele fique molinho. Quero que ele fique assim, um bolinho cremoso, tá? Então vamos lá. Ah, tá bom. Eu esqueci de uma coisa, meus amores. Eu queria pôr a mussarela. Eu vou pegar aqui uma mussarela. Eu vou pôr uma satiazinha de mussarela no meio. Não tem esse tamanho que a gente faz com mussarela? Queijo, né? Eu quero fazer o bolinho assim também com mussarela. Espera um pouquinho que eu já volto aí. Aqui, meus amores. Vou pôr aqui com vocês uma satiazinha de mussarela. Vou dar uma cortadinha e vou pôr assim. No meio da massa, a minha mussarela. Vamos ver como vai ficar. Primeira vez que estou fazendo, viu? Se vocês não gostam do queijo, não da mussarela, não é obrigatório pôr. Mas eu quis fazer assim. Na verdade, eu gostaria de que tivesse um queijinho ralado pra pôr junto. No coco. Então ele ficaria muito mais gostoso. Mas como eu não tenho, eu coloquei só uma satia de mussarela. E vou levar para o forno. Vamos lá, meus amores? Resolvo. Não. Meus amores, queimou um pouquinho. Mas tem uma cor bonita. Não queimou, não. Gostei. Não gostou, não é? Sim. Vou tirar da forma. Vamos ver como que vai ficar. Gente, não saiu o bolo inteiro. Quebrou. Mas eu vou te falar, viu? Então, um sabor delicioso. E uma cor super bonita. Grudou no fundo. Eu devia ter untado. Olha, olha que dó, gente. Devia ter untado com farinha. Pus só manteiga. Fiquei de papo com farinha. Mas ficou uma delícia, pessoal. Te garanto. Ficou maravilhoso. É isso daí, meus amores. Espero que estejam gostando. Gostando do vídeo. Fica todos na paz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Come aí, amor. Ficou gostoso? Ficou bem? Ficou bom. Não perde nada, né? Então... Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. O que é isso?